Música Fala meus amigos No vídeo de hoje, mais um vídeo aí do canal City H Fernandes Mostrando aí todo o trajeto aí Do loteamento Bairro de Fátima 2 Primeira e segunda etapa Mostrando aqui O trajeto aqui Total Até chegar lá, viu Vou mostrar pra vocês aqui Aqui é a perimetral Né E vamos chegar no loteamento daqui a alguns minutos Loteamento Bairro de Fátima 2 Primeira e segunda etapa Vou mostrar pra vocês agora Aqui é a avenida perimetral Né Que dá acesso Ao loteamento O loteamento O que é muito opacidade Nós passamos da faculdade já Ali é o posto do Ar do Sertão Pista nova É um acesso bem Bem bacana Pro loteamento O que é? Aqui é a avenida perimetral Estamos chegando aqui, ó A área verde do loteamento Estamos chegando aqui no loteamento Bairro de Fatima 2 Primeira e segunda etapa Aproveite você aí Que quer Comprar seu terreno aqui em Itapoca, viu Nós temos muitas Opções pra você Então aproveite, viu Aproveite, ó Vamos entrar aqui na avenida principal Do loteamento Viu, aproveite Que tem novidade aqui No bairro de Fatima 2 Primeira e segunda etapa, olha aí Vamos entrar aqui, ó Na avenida principal já Tudo Tudo iluminado já, ó Esporte Iluminação Olha aí Tudo calçadinho já Aqui no bairro de Fatima 1 Aqui, ó No bairro de Fatima 2 Na primeira etapa aqui, né Nós ainda temos, acho que Uns 15 lotes disponíveis ainda, entendeu? Aí agora a gente está limpando A segunda etapa Pra começar o meu fio, né Que a casa do doutor me caiu, ó E estamos dando um grau aqui, ó O pessoal está limpando Me dando um grau geral Olha aí Olha aí como é que está ficando, ó Show Dá uma paradinha, né Aqui Estou trabalhando aqui lá, ó Olha aí como é que está ficando Olha aqui Qualidade Vou mostrar pra vocês aqui, viu Fica aí que eu vou mostrar Olha aí, pessoal Nós estamos dando um grau aqui, ó Limpando aqui tudo, né Os piquetes, ó Pessoal, estão tudo limpando aqui Vamos dar o grau, né Geral Que já vai começar o meio fio do loteamento Aí estamos dando um grau aqui Os piquetes estão aparecendo Tudo bem bonitinho, ó 543 lotes Já foram reservados já mais de 100 lotes Você aí que quer reservar o seu Aproveite, viu Nós estamos fazendo as reservas Fala comigo aí Eu vou deixar meu contato aí Na descrição do vídeo, tá bom Olha que loteamento bonito É o bairro de Fátima Dois Primeira e segunda etapa, viu Um dos melhores e mais completos Empreendimentos de Itapipoca Então aproveite, viu Aproveite Venha Venha Reservar o seu lote Tudo limpinho Piquetezinho Tudo Tudo aparecendo Chegar o verão agora A gente vai dar um grau geral aqui Vai começar o meio fio Depois o calçamento Os portes E aí Vai Né, vai Vamos começar aí Toda a infraestrutura Pra melhor atender os clientes, né E fazer as vendas Olha aí Que loteamento que tá bonito Então aproveita você aí Que tá vendo esse vídeo aí agora Quer comprar o seu terreno Quer fazer o Fazer sua reserva Mora Em outro estado aí Em São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Quem quer comprar um terrenozinho Aqui em Itapoca Tá aqui, viu Nós temos aqui Viu A pronta entrega Aproveite Meu nome é Igor Fernandes Eu sou consultor imobiliário E eu faço parte Desse grande empreendimento Que é o loteamento Bairro de Fátima Bairro de Fátima 1 Bairro de Fátima 2 Ajudo meu pai aqui, né A vender Meu pai é o Corretor mais antigo aqui Aí eu ajudo ele aqui, né Nós estamos aqui Na frente dessas vendas aqui, ó Olha que loteamento bonito Viu O pessoal tudo trabalhando ali Batendo mato Dando grau Pra daqui um dia nós começar A O meio fio, né Limpeza do espiquete Meio fio Dando grau Geral aqui, entendeu Olha aí Que loteamento bonito Então aproveita Pessoal, você aí Aproveita você aí Que Que tem interesse Em adquirir um terreno aqui A avenida principal ali, ó Continua Vai até o final do loteamento Viu E os lotes aqui São padrão De 10 por 25 Com toda a infraestrutura Água da KGS Calçamento Energia Meio fio Todo documentado Todo Bonitinho Então a gente garante Para vocês Tudo garantido Pela empresa Lockhouse Construtora Viu Então aproveita Pessoal Faça sua reserva Viu Fala comigo aí agora Reserve seu terreno Tá bom E venha adquirir um terreno De qualidade aqui Próximo do Balneário Poço Verde Aqui em Itapoca Ceará Tá ok Quem não me conhece Meu nome é Igor Fernandes Sou consultor imobiliário Quem não é inscrito No meu canal Se inscreva Para ajudar o nosso canal A crescer cada dia mais E Só agradecer aí Né Cada um de vocês Que estão assistindo aí Os vídeos Entendeu Tudo bonitinho aqui Tudo no grau Olha aí O loteamento vai até ali embaixo Aqui Ao todo é Se eu não me engano É 15 quadras 543 lotes Vamos lotear o outro ali também Do outro lado Nas margens do Açude do Poço Verde E pessoal Só coisa boa Viu Loteamento primeira Todo bonitinho Todo direitinho Então aproveite você aí Que quer Comprar seu terreno Viu Não perca tempo Fale comigo aí Tá bom Vou deixar meu contato aí Na descrição do vídeo Sou consultor imobiliário E tenho pra você O melhor aqui Viu O melhor do lotes Quem tem é nós Viu Os melhores lotes aqui Itapoca Fica aqui No loteamento Barra de Fátima 1 e Barra de Fátima 2 Primeira e segunda etapa Viu Coisa de luxo Então é isso aí pessoal Mostrando aqui Mais um pouco Pra vocês Aqui desse nosso empreendimento Tá bom E é só coisa boa Viu Aqui ó Fica O Poço Verde Um quilômetro Do Poço Verde Dá pra ir até andando De pé E é isso aí Viu Posto Luar do Sertão Tá entendendo Você quer construir Você quer construir sua casinha Quer morar em Itapoca Tá aqui o loteamento Viu Então é isso aí Eu vou mostrar pra vocês Ali à frente Do loteamento Mais um pouco E E Vamos que vamos Aqui é a rua Que cruza Por dois loteamentos Vamos aqui Até a avenida Principal Mostrar pra vocês Aqui Essa avenida aqui Pessoal Ela Ela continua Dentro do loteamento Até o final Entendeu Então É um loteamento Bem né Repartido Entendeu Os lotes São padrão De 10 por 25 Com exceção Das esquinas Então aproveita Pessoal Aproveita aí Viu Vamos começar as obras Do loteamento Bairro de Fátima Bairro de Fátima Dois Segunda etapa Então aproveite Você que tem interesse Viu Ok Já estamos reservando Já Aqui a avenida Principal Que vem de lá O posto Luar de Sertão Fica pra lá Essa rua Vai até lá Aperta área verde E é isso aí pessoal Mais um vídeo Do canal Sítio H Fernandes Mostrando pra vocês O melhor Né O melhor De Do loteamento O melhor de lotes Aqui de Itapoca O melhor loteamento E mais completo Todo documentado Todo juridicamente Documentado Né Escritura pública Matrícula Um loteamento Né Que temos Tivemos sucesso De venda E sempre vamos ter Porque é todo completo Com calçamento Meio fio Energia Água da Cagesse Calçamento Né Tudo completinho Então é isso aí O vídeo de hoje é esse Quero agradecer Cada um de vocês Quem não for inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe Essa terça-feira Abençoada Que seja só benção Pra cada um de vocês Tá bom E nós estamos aí Nessa pegada aí Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós estamos juntos E misturados Olha aí Olha que vista De qualidade Da Itapoca Valeu